Olá amigo inscrito, então soltando esse vídeo aqui, final da noite, então aconteceu o concurso da Caixa Econômica Federal dia 26 de maio, apenas no Rio Grande do Sul, então eu moro no Rio Grande do Sul, aqui não sei de nada o que aconteceu no resto do Brasil sobre a Caixa Econômica Federal, e eu coloco esse vídeo, primeira coisa, se você não me conhece, meu nome é Marlon Ribeiro, sou especialista em concurso, são 24 concursos, 6 nomeações, fui 5 anos técnico bancário no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, então tenho a experiência de passar no concurso bancário, tribunal, fazendário, então são vários concursos aqui que eu pude aí fazer meu trajeto, meu projeto de vida de concurso escada, então eu quero chamar você para se inscrever no canal me inscrever nos concursos, se inscreve, estou falando muito da Caixa Econômica Federal, e quero trazer esse vídeo para vocês realmente como utilidade pública, como um modo aqui de você comentar, eu quero saber de todo o Brasil, não importa o estado que você fez, eu quero saber se deu tudo certo, a gente sabe que é um concurso grande envolvendo aí 1 milhão e 200 mil candidatos, menos os 47 mil do estado do Rio Grande do Sul, então é muita gente fazendo o concurso, eu acredito que pelos comentários não surgiu nada assim que desse um panorama de que o concurso tivemos problema, então eu quero saber de vocês que correu tudo normalmente, qual o nível da prova, nós sabemos que você não pôde trazer a prova, mas com certeza você que fez a prova pode dizer, pode comentar aqui nos comentários, é claro que comentar pode ser nos comentários, então você pode comentar aqui abaixo o que você achou da prova feita pela Santos Grand Rio, lembrando que eu sempre bato no ponto de que esse é um concurso que para a maioria, a maioria dos estados aqui, dos polos, são pouquíssimas vagas e a nota de corte vai ser muito alta, eu novamente eu digo assim, olha, tem que tirar acima de 80% para você ter uma chance de conseguir estar dentro das vagas, lembrando que são 1.600 vagas diretas e 400 de cadastro reserva, essas 2 mil vai ter, vai corrigir ter 6 mil redações, mas apenas as 2 mil primeiras redações que vão continuar no concurso, vai ser 1.600 nas vagas, 400 cadastro reserva, o resto das outras 4 mil redações serão todas eliminadas, não porque não tirou a nota mínima, mas porque são apenas as vagas que continuarão no concurso, quem não está dentro das vagas diretas e cadastro reserva está eliminado do concurso, então é legal você ter a discursiva, a redação corrigida, mas isso não quer dizer nada, se você não ficar dentro das primeiras colocações, dentro das vagas e cadastro reserva, você não vai continuar no concurso, a caixa vai ser eliminado, tá? E muita tranquilidade, o que eu digo para vocês assim, olha, com muita tranquilidade, porque a discursiva, agora eu posso falar com muita propriedade, porque ninguém vai deixar de estudar, porque todo mundo já estudou, não reprova ninguém praticamente na redação, tá? Eu sei que muitos professores falaram de redação, olha, faz a redação assim, é colar, cara, mas é tipo, tem que ser muito ruim de discursiva para você ser eliminado numa prova da Sesgran Hill de nível bancário, a gente pega os últimos dois concursos do Banco do Brasil, foi eliminado de 0,5% a 1%, então de cada 100 redações, só uma tira menos que 70, tá? Então, basicamente assim, olha, o cara zera a redação, porque a Sesgran Hill tem por costume, como eu falei, todos tirarem acima de 70, você vai tirar 70, 80, 90, né? O número menor tira 90, nós tivemos, acho que, pouquíssimas notas 10, né? Pouquíssimas notas 10 no último concurso do Banco do Brasil, mas 90 foi um patamar legal e a maioria foi entre 80 e 70, então 70 e 80, e não muda nada se você tirar 70 ou 100 na redação, ela não é classificatória, então é só eliminatória. Não ganha posição com a redação, não ganha posição, então não muda nada, então você só precisa ser aprovado. Então, para você que vai conseguir tirar uma nota boa, se você está nas cabeças aqui quando sair o gabarito extra-oficial, que já deve estar saindo aqui nos cursinhos, né? No final de noite de domingo, então você já pode ter uma dinâmica assim, pô, se você foi muito bem na prova, dificilmente você vai ser eliminado na discursiva. Você tem que ser muito, assim, ruim mesmo, tipo assim, muito azar também, né? Para ser um desse 1% aí que não é eliminado. Dos 100 que são, dos 100 que fazer a prova, um só ser eliminado, então você realmente tem que dar muito azar de ser eliminado nessa discursiva da Sesgran Hill. Diferente de outros concursos, tá? Outros concursos, às vezes, elimina 5% a 10% das discursivas, tá? Mas aqui no do Banco do Brasil, propriamente dito, que é o mesmo da Sesgran Hill, é o mesmo do Banrisul também, o Banrisul fez a prova com a Sesgran Hill, teve discursiva, se eu não me engano, mas ninguém é eliminado na discursiva. Agora, não recordo o Banrisul, tá? Quem fez o Banrisul lembra se fez a discursiva, mas me parece que sim. Mas Banco do Brasil, novamente, tivemos dois concursos do Banco do Brasil, e nos dois concursos o número de reprovação na discursiva não passou de 1%. Então, novamente, a gente convida você para deixar a sua opinião da prova, o que você achou, tá? Lembrando que, se eu falo que para alguns a nota de corte vai ser muito alta, talvez, eu fiz o vídeo aqui com as 10 cidades com a menor concorrência, para esses, é Cabadal, acho que é, tem muita vaga, então, lá, a nota de corte, eu acho que você, provavelmente, assim, com uma nota não tão grande, você vai, tem chance, tá? Então, talvez aqui com 80% você esteja dentro, dependendo do número da concorrência. Não dá para comparar, por exemplo, Rio de Janeiro com 5 mil por vaga, inscritos, para uma cidade que deu 150 por vaga. Então, com certeza, Rio de Janeiro, o cara vai ter que tirar aí 90% para conseguir estar dentro das vagas. Assim como Porto Alegre, também, são só 6 vagas na ampla concorrência, provavelmente, com 16 mil inscritos para estar entre os 6, provavelmente, a nota de corte vai ficar 88, 90 para cima. Então, não dá para você que tirou com 80 na capital Porto Alegre dizer, olha, tenho chance, eu acho muito difícil. A não ser que essa prova tenha sido um nível rar de tamanho, que as notas vêm lá embaixo. Então, por isso que a gente coloca o vídeo aqui para saber de você, o que você achou dessa prova, né? Essa prova aqui foi diferente, você que faz prova de concurso, né, de banco, você achou que foi diferente da do Banco do Brasil? Qual que foi a mais difícil? Banco do Brasil? Foi essa aqui? Ou foi a Banca do Nordeste? Banco do Nordeste que teve também. Então, traz para nós o parâmetro aqui que você achou dessa prova. Traga aqui. Poxa, outra coisa, né, não sei se vai ter gabarito, porque ninguém pode levar a prova. Como que vai ser feito o extra oficial? A gente não tem, a gente só tem oficial. Então, quando sair o gabarito oficial, muita calma, né? Torço para que você tenha ido bem. Lembrando que se você não passou nesse concurso, você vai vir para o universo de só duas mil pessoas vão passar, então você vai pegar um milhão e duzentos, vai tirar duas mil pessoas. O restante aqui, então, todo mundo vai ter que decidir o que vai fazer da sua vida daqui para frente. Lembrando que nós temos o concurso do Banco do Nordeste, né, de Sergipe, Banco do Sergipe, né, Banese, que terá concurso, tá? Foi autorizado pelo governador, teremos concurso, então você pode estudar para esse concurso bancário, tá? Então é um dos concursos que vai sair agora para você que quer fazer banco. Talvez você decida, ah, não quero mais estudar para banco, cansei, vou estudar para o eleitoral, que vai sair nesse mês de maio. Ou talvez vou estudar para o concurso aqui do Ministério Público Federal, que vai sair em setembro. Ou se você não tem o nível superior, porque esses dois concursos são o nível superior, você vai dizer, olha, eu vou fazer o concurso dos Correios, que vai sair o edital aí em agosto, setembro. Então, você tem algumas decisões para tomar daqui pela frente. O que você vai fazer? Talvez seja o seu primeiro concurso, você está decepcionado e vai largar, não quer mais fazer o concurso. Só que concurseiro não é isso, gente. Concurseiro é estudar edital após edital. Não é no primeiro edital que você vai fazer, daí você vai parar e vai esperar sair um novo edital para estudar. Para passar em concurso, você tem que fazer essa prova, se não passou, você continua estudando. Mesmo que você não tenha o edital aberto, você vai continuar estudando para alguma coisa. O cara que nunca passa é aquele cara que estuda, faz a prova. Parou, ah, não vou estudar, vou esperar um próximo edital. Aí abriu o edital, começa a estudar, faz a prova. Não passa, não passa e não vai passar nunca. Porque você estudar apenas pós edital sem ter uma dinâmica e um foco de vida tem que ser muito inteligente. Você tem que ser a exceção da exceção para passar num concurso desses assim, estudando apenas a pós edital e depois parar e estudar de novo de edital a pós edital. Tá certo? Então se inscreve no canal, vem fazer parte da família Mister M dos concursos aqui no nosso canal. Vai esse vídeo aqui sem edição para a gente fazer o mais rápido possível para trazer aqui no final de domingo. Um grande abraço e Deus no controle sempre.